Como é que vocês estão? Todos na paz? Realmente vocês viram no vídeo trabalhando hoje de uma forma diferente, descansando relaxar esses dois dias aí talvez a mãe não dê nem pra relaxar, viu? Tem um bocado coisa pra fazer aqui porque segunda já retorno as férias passam rápido e muito trabalho nessas férias e não parei não é pra voltar mais tranquilo um pouco tô descansando hoje no sábado, amanhã e no domingo tem algumas coisas que eu vou fazer aqui no rancho vou ter que fazer e a vida é assim feita de trabalho, de lutas dia de descanso pra recarregar as energias e a vida é assim, né, pessoal? coisa boa, bom demais parei aquela grama ali toda olha como ela tá bonita, olha, pessoal show de bola, viu, gente? vou agora ali buscar meu amigo Jorge que tá lá no São Gerônimo carregando umas estacas e vou dar um sartinho lá pulinho ainda tenho até que olhar os animais aqui também que não olhei ontem ontem foi corrido mesmo acabou não dando tempo pra chegar aqui no rancho então hoje a gente vai dar uma olhada não pode ficar só olhando os animais todos os dias pra não ter risco me diga uma coisa, vocês estão todos bem? muito trabalho aí com vocês mais tranquilo me conta aí como é que tá a situação de vocês aí que tamo assim, hoje relaxando bom, viu? só o luxo eu acabei dando uma outra limpada nos coqueiros ficou algumas partes secas meu amigo Tony de Oscar veio aqui ontem, ontem é ontem, parece, foi a gente fez uma caminhada aí eu, ele, mais dois amigos só damos aí quase três quilômetros caminhando e na volta, vamos tirar isso aqui tiramos tudo e deu bastante, bastante sujeira ainda, viu? não vou nem virar a câmera ficar aqui na frontal mesmo olha como tá ali, ó eu só joguei aqui vou juntar pra quanto secar colocar fogo, ó olha a quantidade de sujeira que deu ainda dos cocos e as galinhas muita sujeira, né pessoal? mas é assim mesmo tem que ajeitar, tem que arrumar tenho que passar de novo aqui a vassoura de grama porque tá um folhice terrível, viu? só deu na casa com tanta folha a gente tira hoje e a mãe tá do mesmo jeito tá doido as árvores são boas, excelentes mas é trabalhoso por demais, viu? tem dia que chega estressa com tanta folha essas aqui, ó eu cortei essa grama aqui atrás vou mostrar aqui a vocês apanhei tudo tirei todas as folhas isso tem dois dias tá parecendo que eu não tirei folha nenhuma, velho olha isso aqui é tudo folha essa parte escura preta não tem cristão que aguente uma vida dessa tanta folha mas hoje eu tô daquele jeito viu? curtindo a rede baiano gosta de rede trabalha pensa numa raça que trabalha é o povo baiano mas quando tem seu tempinho pra descansar numa rede a gente gosta gosta demais não é bom? ou arreglia? também comenta aí se vocês gostam de uma rede ou não você que for de outro estado esteja aí nos acompanhando através das redes sociais Amor Pela Roça deixa nos comentários tá bom? rapidinho a gente passou aqui só pra deixar um alô um abraço pra vocês e contando a história né? Deus abençoe tamo juntos Amor Pela Roça só o mel